E continuam a todo vapor os preparativos para o Natal Solidário do Super Canal. E cada dia mais parceiros apostam nesta ideia de promover o bem-estar social para famílias carentes e ainda realizar uma noite feliz no Lar das Meninas. Amém. 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 Natal Solidário Super Canal, dia 10 na Praça Cesare Alvim, faça parte desta campanha. Doe brinquedos, roupas, alimentos e venha participar de uma manhã de lazer, com distribuição de pipoca, algodão doce, corte de cabelo, aferição de pressão, atividade física, sorteio de brindes, atrações musicais e muito mais. E no dia 17 de dezembro, a campanha será na Praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz. As doações serão destinadas a famílias carentes e farão parte da noite feliz no Lar das Meninas, no dia 20 de dezembro. Natal Solidário Super Canal, você é o nosso convidado a participar e ajudar.